Essa réplica é um pouquinho que está aí, se você assinita, você está fechado, existe dois fotossistemas, um e dois, fotossistema 1 tem corofina A, fotossistema 2 tem corofina B. O que é que eu quero que vocês aqui na foto fotossistema é screws, apenas que você entenda que na foto fotossistema, um e dois, um... vê e a neutra, um e dois quer tolerar a ver. Perto do ano, quem é mais excitado? A doa texta mais! A doa texta mais! её agora ela tem segundo a parte dedina corna eu nunca faço esse o exemplo aí a Juliana e tudo pra casa eu daí eu também aí eu pensei Eu pensei que essa daqui, ela tinha, não tinha nada que escutar direito, essa daqui, ela ia... É, aqui é só uma parte, e aqui é a... Foi uma formação assim, foi assim, um ponto de tempo, e agora, lá, lá, e na realidade, eu fiz tudo isso aqui, quando eu disse pra vocês, é a produção de quem? Já, certo? Eu vou, pra melhorar, vou fazer um embaldivo, vou fazer esse... Se eu fizer um dano, vou ficar melhorando, eu vou ficar melhorando... E pra você, se não, é assim, eu... E pra você, se não, é assim, eu... Calma, 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 calma... ferro é toxina ferro é toxina certo? eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um formato de imagem pra vocês entenderem melhor certo? e aí vocês enxergam se eu já tem um eu vou projetar aqui pra vocês pra vocês não levar mais lá então deixa eu vou falar pra vocês vai encerrar na foto assim a reação final é por causa de primeiro, letra A não, primeiro letra A equação qual é a equação letra mesmo aqui posso ficar melhor através da quantidade melhor que eu vou voltar certo? agora eu quero que vocês façam o seguinte é uma arma e aí e aí e aí e aí e aí e aí